Mas afinal, como melhorar o desempenho para de fato ser aprovado ou aprovado em prova de concurso? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que está querendo melhorar o seu desempenho, que quer ser aprovado em prova de concurso, que quer ser classificado, que quer ser nomeado e tomar posse. Pessoal, eu sei que vocês sabem que eu trabalho há muito tempo no mundo dos concursos públicos. E pensando de uma vez por todas em como auxiliar vocês com um preço justo, eu criei o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos. Lá no Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, eu ensino como melhorar o desempenho. Eu ensino as técnicas que eu utilizei para ser aprovada em oito provas de concurso. Eu ensino as estratégias que eu utilizei e principalmente eu ensino o meu método de estudos. Eu ensino como aplicar o método dos quatro estudos dia após dia, como organizar o seu desempenho, como organizar o seu cronograma, como entender quais são as suas fragilidades e como atuar em cima delas. Eu sei que você está se sentindo muitas vezes perdido ou perdida. Já tentou de tudo e não sabe o que fazer para melhorar de uma vez por todas. Eu te convido a conhecer o meu curso, que é um curso simples de você estudar. Você vai conseguir entender o que aplicar, dividido por módulos, tudo muito bem organizado. E ao entender exatamente o que você precisa fazer, você vai aplicar e ter suporte no grupo do WhatsApp para poder tirar dúvida. Você tem um ano de acesso e nesse um ano você pode sair de 50% de desempenho, como a Tatiane, que é o depoimento que está mostrando aí, e chegar em 70, em 80% de desempenho. É totalmente possível chegar extremamente competitivo e competitiva. E se você quer, não pode perder tempo. Conheça o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, está passando por aqui um pouquinho como funciona o curso. Além de ter as aulas gravadas, o grupo de WhatsApp para tirar dúvida, você ainda vai ter acesso às lives mensais, ao vivo, comigo, para tirar dúvida. É quase como se fosse uma mentoria em grupo para você tirar todas as dúvidas sobre o seu processo de estudos. Então, não perde tempo, não. Vem para o meu time. Aqui embaixo tem o link a apenas R$ 297. Divide por 12, gente. Não dá R$ 30 por mês. Para você conseguir investir no seu futuro e ser aprovado. Então, vem. Clica aqui embaixo, porque eu te espero lá no Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos.